Estamos de volta. A Operação Sucupira resultou na apreensão de mais de 300 mil metros cúbicos de madeira ilegal e desmonte de serrarias clandestinas. A Operação Conjunta contra o Crime Ambiental de Desmatamento Ilegal foi realizada pela Polícia Civil, Militar e Secretaria de Meio Ambiente na BR-422. No local foi encontrado quatro serrarias clandestinas com mais de seis tipos de serras, além de uma determinada quantidade de madeira beneficiada e toras do tipo castanheira e maçaranduba. Parte da madeira prendida foi trazida para cá para o depósito da Secretaria de Meio Ambiente de Cametá. Outra parte foi levada para uma sede aqui da cidade, onde será feito o levantamento. Quem vai explicar melhor para a gente dessa operação é o Johnny Ferraz, que é fiscal ambiental aqui da SEMA. Johnny, toda essa madeira prendida ainda não se tem um quantitativo exato de quantos metros cúbicos foi prendido, né? Isso mesmo, entendeu? A priori nós tínhamos um levantamento por alto. Até agora o que nós trouxemos aqui para a sede e para a sede da Secretaria e para esse local, nós estamos ainda com 300 metros cúbicos de madeira ainda, por baixo ainda. O nosso grande amigo, o Major Mesquita, encontrou um trator vindo pela BR-422 e foi verificar se esse documento estava legal, se esse material que estava vindo era legal e se deporou com uma situação totalmente irregular. Aí, nisso, começamos a desencadear essa grande operação aqui no nosso município. A priori nós tínhamos um levantamento por alto. Até agora o que nós trouxemos aqui para a sede e para a sede da Secretaria e para esse local, nós estamos ainda com 300 metros cúbicos de madeira ainda, por baixo ainda. Ainda existe madeira serrada no local e existe mais de 400 histórias, quase 500 histórias nesse local ainda, que nós vamos fazer a retirada desse local e o desmonte dessa serraria ilegal. Esse local onde foi encontrado todas essas serrarias clandestinas e também as madeiras ilegais, ainda estava também havendo um furto de energia elétrica do linhão que passava por ali? Isso mesmo, entendeu? Nós tivemos o apoio da Equatorial que descobrimos esse furto dessa energia ilegal ainda nesse local, local totalmente impróprio, pessoas trabalhando sem nenhum IPI, pessoas sem seus direitos trabalhistas trabalhando nesse local. Então nós estamos fazendo a apuração dessas pessoas que trabalhavam nesse local para encaminharmos para os órgãos competentes, para eles tomarem a medida para caber mediante essas pessoas que contravam lá. E esse local, que na filmagem vocês podem observar, funcionava três serrarias clandestinas nesses locais. Então, com o apoio da Polícia Civil, que foi a nossa grande parceira, a qual desencadeou essa operação e convidou a SEMA, que demos início a essa grande operação. Essa é a maior operação de madeira efetuada aqui no nosso município atualmente. Mas essa operação não vai parar por aí, né? Vai seguir um processo administrativo, um inquérito também foi aberto, o processo da Secretaria de Meio Ambiente também vai apurar outras serrarias clandestinas que tem aqui no nosso município. Isso mesmo. Atualmente nós estamos tendo um grande apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, que são as parceiras nesse nosso firmamento, nosso trabalho. E com esses dois, com a parceria fechada, SEMA, Polícia Militar e Polícia Civil, você pode ter toda a certeza que nós vamos estar trabalhando para tentarmos combater esse desmatamento ilegal, esse corte ilegal de madeiras, essa situação dessas serrarias ilegais aqui no nosso município. Olha, gente, que coisa impressionante, hein? Quanta madeira apreendida nessa operação. E esse crime ambiental, ele envolve madeira nobre, inclusive, né, meninos? Madeira nobre, madeira cara. E olha, e não é pouca coisa, não. Então, nós estamos falando aí de 300 mil metros cúbicos de madeira. Essa extração ilegal, ela custa caro, tanto para a natureza, quanto também para os envolvidos neste tipo de prática clandestina, vamos falar dessa forma, né? E que bom que a Operação Sucupira conseguiu lograr êxito localizando e apreendendo toda essa quantidade de madeira e também, né, detectou aí os autores e receptores. Então, parabéns ao trabalho de toda a equipe que realizou essa operação aqui no município de Cametá. E após essa apreensão, a nossa equipe conversou com o Marjó Mesquita, da Polícia Militar, que deu início à operação contra o crime ambiental. Veja só. Como a gente tem acompanhado nas nossas últimas edições, a Operação Sucupira, ela tem resultado na apreensão de mais de 300 metros cúbicos de madeira ilegal aqui no município de Cametá. Toda essa madeira, olha, foi trazida para cá, para o depósito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cametá. Para isso, a gente vai conversar com o Marjó Mesquita, da Polícia Militar, porque essa operação conjunta é em parceria da Polícia Militar, Lá, SEMA e Polícia Civil. E essa operação só foi realizada graças também a uma fiscalização da Polícia Militar, qual o senhor também estava na viatura, dentro da viatura, nessa guarnição na BR-422 e se deparou com um trator com toras. E a partir daí, começaram as investigações com os órgãos que foram acionados. Isso, isso. A guarnição, a gente estava dando apoio, estava tendo manifestações ao longo da BR-422. Aí, quando a gente estava retornando, ao passar a ponte da Noerá, nos deparamos com um trator, levando oito toras de madeira e, visivelmente, uma delas era madeira de lei. Foi quando a gente indagou o cidadão para onde ele estava levando. Para a gente ver se realmente, qual seria esse local e se realmente tinha uma destinação. Foi quando a gente constatou que, na verdade, a gente estava encaminhando para uma serraria, na verdade, não uma serraria, um complexo de serrarias que estava funcionando de maneira ilegal lá na região. E, ao constatar realmente o que estava acontecendo, de imediato nós acionamos o nosso parceiro de SEMA, que, ao longo desses anos, está nos ajudando bastante nessa ação, e a Polícia Civil. No caso, acionamos a SEMA e a Polícia Civil. E, em conjunto, foi montada a operação. Nas nossas ações, a gente já está em parceria com a Secretaria ao longo do bom tempo. Não é a primeira e nem a última serraria clandestina que a gente faz a apreensão, o desmonte. Ao longo desses últimos dois anos, já fizemos várias ações nesse sentido. Foram várias madeiras, métodos que já foram apreendidos. No caso específico, a gente acredita que seja a maior, né, secretário, a maior apreensão em quantidade mesmo, nos últimos anos, aqui em Cametá. Olha, parabéns, Omar Jó Mesquita. Após ver o trator com a quantidade de madeira na estrada, ele acionou os órgãos competentes e resultou nesse desmanche de serrarias clandestinas e toda essa apreensão do material que você acompanhou aí nas nossas reportagens. A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento e que um inquérito foi instaurado para apurar as responsabilidades dos envolvidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho